TNT, Detone. Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odisse, Preta Portê Feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca. Hoje eu estou na Clínica Volpe para conversar com a doutora Kátia. Ela é especialista em beleza corporal. Doutora, eu quero que você me fale sobre o tratamento de maior tecnologia hoje em dia para a gordura localizada, para a quebra da gordura. Exatamente. Nós estamos aqui então com o Ultra Accent, que é um aparelho de alta tecnologia para quebra de gordura corporal. Ele é um ultrassom de altíssima tecnologia que funciona com duas ponteiras. Essa primeira ponteira, ela tem um método que chama Sheer Waves. O que é isso? São quatro anéis de ultrassom que enquanto uma onda de ultrassom vai, a outra vem naquela região trabalhada. Além disso, tem essa ponteira massageadora. E essa radiofrequência, ela faz o quê? Ela vai drenar essa célula de gordura e também firmar aquela pele trabalhada. Porque conforme a gente quebra a gordura, vai tendo uma sobra de pele. Para que isso não ocorra, a radiofrequência é aplicada logo em seguida. Então é utilizado as duas ponteiras juntas? Na mesma sessão. Uma sessão de em torno de 1h15 a 1h20. Indolor, a pessoa não precisa de repouso, não marca pele, não contraindica sol. Quantas sessões são necessárias? Depende da quantidade de gordura. Uma média de 3 a 6 sessões, quinzenalmente. Muita gente me pergunta realmente o que a gente pode fazer para eliminar gordura. Então, além das atividades físicas, a gente tem a tecnologia aliada. É uma associação de fatores. Alimentação, atividade física e os tratamentos localizados. O importante dizer é que é ideal começar antes do verão. Porque é o ideal de 2 a 3 meses de tratamento. O verão já está aí, né? Já chegando. Então chegou a hora de começar a se tratar também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quer saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br E siga a gente também no Twitter, arroba Danice Freitas. TNT, Detone. Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por T feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca.